E aí? Brota, brota, brota no fundo um suco e a tropa que a Sena Hoje o bonde joga em casa e nós tá pronto pro problema A tropa do beatbo tá ligado na outra fama A tropa do beatbo tá ligado na outra fama Vai piliguetinho de quatro, vai jogando e se arreganha Oi? Só esse briga e eu love na sereca da piranha Ó esse briga e eu love na sereca da piranha Então vai de lado, vem mostrando sua beleza Por gentileza Por gentileza Tu abre as pernas e senta com delicadeza Senta com delicadeza O DJPK é o cara sem limite E aí? Brota, brota, brota no fundo um sul Que a tropa quer cena Hoje o bonde joga em casa e nós tá pronto pro problema A tropa do beat, bu, tá ligado na tua fama A tropa do beat, bu, tá ligado na tua fama Vai, 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 vai jogando e se arreganha Só spring love na cereca da piranha Então vai de lado, vem mostrando sua beleza Por gentileza, por gentileza Tu abre as pernas e senta com delicadeza O DJTK é o cara sem limite Canal Funk, sou eu porra, é o trem Embiga